Salve família de casa, aqui na voz eu mesmo, DJ Nicão novamente, tô aqui pra lançar mais um podcast, podcast 002 mais um, valeu, só pra quem tá ligado, tá ligado? Mandar fortemente um alô aqui ó, pra geral, da comunidade Covid Baixo, comunidade onde eu toco no Mandela, Mandela lotado, toda sexta e sábado, só brotar que tá aquela cena, tá ligado? Rapaziada do Alecrim, a mulherada do Alecrim aí também, que curte o meu trabalho aí na Baixada, tamo junto, pra galera aí do Planalto Serrano, tamo junto, deixar aqui também um forte alô aqui ó, pra galera aqui do Rio Marinho, Cariacica, a comunidade onde eu moro, geral aqui se amarra, pra galera do Vista Linda também, que curte o meu trabalho aí, tamo junto. Então família, o podcast não terá falatório, só putaria, muita putaria, mas antes de começar, quero deixar um papo aqui, pra aquela galera aí ó, a molecada que solta a pipa, tá ligado? Só brotar no beco das pipas, aqui no bairro Rio Marinho, Cariacica, avenida principal, aqui na torre, só pipa e linha da melhor qualidade, valeu? E é o bicho, vamo começar essa bagaça logo, vamo de putaria. Esse é o DJ Nicão. Dando no seu cu, e jogando dentro. Aqui é putaria, de verdade. É nóis, ô palhaço. Aqui, aqui, aqui no COBI, os moleque é sinistro. Aqui, aqui no COBI, os moleque é sinistro. JC só porta-bico, WC só porta-bico. Jogado só porta-bico, TH só porta-bico. Eu sento com a xereca no pente de trinta-tipo. Eu sento com a xereca no pente de trinta-tipo. Cacabeiro só porta-bico, UB1 só porta-bico. Da balha só porta-bico, xarope só porta-bico. F-F-F-P só porta-bico, F-F-F-P só porta-bico. A tropa do G1, caralho, só porta-bico. Mas se tu quer se envolver, tu pode vir que hoje tem. Então vem pro baile funk pra tu se envolver também. Os amigos da firma que vai me comer. A tropa dos cria que vai me comer. Os amigos da firma que vai me comer. A tropa dos cria que vai me comer. Vosso cú no AK, vossa xota no AR. Se boceta fosse gol, nós disputava com o Messi. Osso cú no AK, vossa xota no AR. Se boceta fosse gol, nós disputava com o Messi. Osso cú no AK, vossa xota no AR. Se boceta fosse gol, nós disputava com o Messi. Só se envolver com quem tá armado. De rádio e pente alongado. O assado os cria do tráfico. Que idiota, então trajado, rã. Ela é cachorra, Maria fuzil, mó incubada. Mas o meu mano, Nicão, vai te falar uma parada. Joga a buceta, joga a buceta, buceta no pente da Glock rajada. Joga a buceta, a buceta, buceta no pente da Glock rajada. Envolvido, não penta o ron, a piranha joga na cara. Joga a buceta, joga a buceta, buceta no pente da Glock rajada. Joga a buceta, a buceta no pente da Glock rajada. Joga a buceta, a buceta, a buceta no pente da Glock rajada. Tá de putaria, ela quer fuder com o chefe. Então tá com essa buceta pros amigos da BR. Hoje a noite é toda sua, novinha tu tá com sorte. Os amigos aqui da firma que vai te tacar de goca. E vai te tacar de goca. E vai te tacar de goca. Lígia, Lígia do Covid. Tem que respeitar esse moleque aí, caralho. Esse DJ Nikon, moleque. Moleque é brabo, porra, é. Fazer o que só tem vagabundo de alta. Fazer o que só tem vagabundo de alta. E bem citado, na boca das safadas. De chava, de chava, de chava, de chava. Enquanto o Nikon quer e mudou o bom na pica, ela se acaba. De chava, de chava, de chava, de chava. Enquanto o 2B quer e mudou o bom na pica, ela se acaba. Trabalhamos pra conquistar pra hoje, tá na condição. Tá com a gostosa do lado, Marulana do Verdão. Tá tranquilo, tá doizão. Tá suave, tá doizão. Tá tranquilo, tá doizão. Tá suave, tá doizão. Nós só gostosa do osco. Nós só gostosa do osco. Nós só gostosa do lado, Marulana do Verdão. Pagabundo doibão, que come as minas dos alemão. Pagabundo doibão, que come as minas dos alemão. Se passa a dar pra novas, fuma as canquinha no balão. Se passa a dar pra novas, fuma as canquinha no balão. Me convida pra fuder, hoje eu tô sensacional. Vou te dar coça de xota, tu me dá coça de pão. Vou te dar coça de xota, tu me dá coça de pão. Vem com a xereca, por cima de mim. Ô Xanaína, ô Xanaína, ô Xanaína, ô Xanaína. Vem senta na tromba, senta na giromba. Vem sem senta na tromba, senta na giromba. Ela vem pro Kobe só pra dar a xerecona. Ela vem pro Kobe só pra dar a xerecona. Senta, senta gostosa e toma a tapa na cara. Só me olhou porque eu tava de glocada. Só me olhou porque eu tava de glocada. Aqui no baile tu se amarra. Vem daquele jeito que o pai se amarra. Senta gostosa e toma a tapa na cara. Só me olhou porque eu tava de glocada. A ver no baile tu se amarra. No meio da prostituição, pra menina foguenta. As piróias chegam aqui, já sabendo o esquema. Ô piróia tu tá com tesão? Ô piróia tu tá com tesão? Matasse a vontade com a tropa do patrão. Matasse, matasse a vontade com a tropa do patrão. Matasse, matasse a vontade com a tropa do patrão. Tu vai sentar no meio da pista. O que eu fiz pra tu se acabar? Senta a lourinha vai, e a moreninha vai. Senta a lourinha vai, que eu fiz pra tu se acabar. Senta a lourinha vai, e a moreninha vai. Senta a lourinha vai, relaxa. Ô novinha safadinha, mostra a sua disposição. Ô novinha safadinha, mostra a sua disposição. Senta a lourinha vai, e a moreninha vai. Bora novinha então, joga o seracão. Joga o seracão, joga o seracão. Joga o seracão, joga o seracão. Didi, 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 Didi do baileão, vem me chupar. Didi do baileão, vem me botar. Toca firme, mate tudo, bota, bota sem parar. Toca firme, mate tudo, bota, bota sem parar. be, be, be ela Ela vai xericando na pica Ela vai xericando na pica Esse é o DJ Nicão, te taca piroca e você só é ganha Esse é o DJ Nicão, te taca piroca e você só é ganha Esse é os cria do Robi, te taca piroca e você só é ganha Esse é os cria do Robi, te taca piroca e você só é ganha DJ Nicão, ele é sinistro e empurra até o talo No baile do Kobe, estourou o meu cabaço Ele me pegou de jeito e eu fiquei apaixonada Vai DJ Nicão, empurra essa vara Empurra, empurra, empurra essa vara Empurra, empurra, empurra essa vara Foi do nada apagou a luz, alguém me puxou Me levaram por dentro, algo a mina me sequestrou Foi sequestraram minha piroca, coitaram a sequestradora Vai te rodar Machucar minha piroca Minha piroca te masco tudo A piranha da perde a linha quando os criatão na pista O Nikon que puxa a tropa Ele é o maquinista com a trilha bem organizada Não gostamos de divo Famoso e vai tomar no cu e viajar na dança dos amigos Balance igual bandido Nikon Vai levanta os bicos Balance igual bandido Dorbê Vai levanta o bico Depois ouve o barulho ao dar 9 a 40 com os quino Depois ouve o barulho ao dar 9 a 40 com os quino Ele brotaram, foi trajado Tudo de peça da John John Não dando confiança não Nem pra mim nada o bunda Querem assuntos essas safadas Elas falam que o bonde é cheio de mar Bebê, quem tem mais é a puta A tropa da favela só para na postura Os amigos que tão de glock rajada Os amigos que tão de furalata Os amigos que tão de glock rajada Os amigos que tão de glock rajada Os amigos que tão de furalata Os amigos que tão de furalata Bastigado de balinha E muito mal de lança Bandido não dança Bandido não dança Bandido não dança Bandido balança De glock na cintura Bandido não dança Bandido não dança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança De corte americano Na cara nenhum sorriso Joga glock na cintura Que a nova mexe comigo Só porque nós pota outro E tem cara de bandido Pra mulher que quer fuder Olha o papo dos amigos Vou passar sarrando Passando despercebido Vou passar sarrando Passando despercebido A mulher que dá a sota Vai dar um rolé de bico A mulher que dá a sota Vai dar um rolé de bico Band sinistro É o bonde dos porta-bicos 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 Mas tem AKG-3 Meio, tá R, baby, aqui é lixo Mas tem AKG-3, meio, tá R, baby, aqui é lixo Band sinistro É o bonde que porta-bicos Band sinistro É o bonde que porta-bicos No bailinho do Kobe Só tem envolvido No bailinho do Kobe Só tem envolvido Sarradeira, carpiranha Muito louco de escape Sarradeira, carpiranha Muito louco de escape Senta na pícara do traficante Do traficante Senta na pícara do traficante Do traficante Vim pro bailinho do Kobe A procura de cachorra Eu não curto compromisso Porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina De uma menina safra De uma menina safra De uma menina safra DJ Nicão Sarra em mim Com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajada Acredita, bebê Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo aqui pro baile Só pro bonde te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Você tá vindo aqui pro baile Só pro bonde te comer Você tá vindo aqui pro baile Só pro bonde te comer Você tá vindo aqui pro baile Só pro bonde te comer Acredita, bebê Acredita, bebê Esse é o DJ Nicão, ele é mídia no cubi, embrasadão de maconha, vai brincar com seu grelim Esse é o DJ Nicão, ele é mídia no cubi, embrasadão de maconha, vai brincar com seu grelim Os mormulha que é foda, eu comentar entre as meninas A tropa é tipo grego, pega amiga e a inimiga Novinha não se apaixone, se liga e pega fita Nós não ligar pra nada, mete a pica e engravita Nós não ligar pra nada, mete a pica e engravita Nós não ligar pra nada, mete a pica e engravita Nós não ligar pra nada, mete a pica e engravita Amassa, espanca, essa é a nossa tropa, faixa preta com as piranha Essa é a nossa tropa, faixa preta com as piranha Não, 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 para que eu tô gostando, não, para que eu tô gostando Eu só vou gozar gostoso com o DJ Nicão e o Pum Eu só vou gozar gostoso com o DJ Nicão e o Pum Ela vem da academia gostosa, muito panzuda Ela vem da academia gostosa, muito panzuda Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Julia, da puta grande, eu vou comer sua pô Hoje o DJ do baile te come filha da pô Hoje o DJ do baile te come filha da pô Vai, 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 fode, fode, vai Fode, fode, vem Vai, vai, fode, fode, vai Fode, fode, vem E traz a tropa toda que hoje eu vou dar também E traz a tropa toda que hoje eu vou dar também Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Mal sabe ela que ela que o couro come Mal sabe ela que ela que o couro come Ela quer sexo, grupa hoje, ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro, copo Ela quer um, dois, três, quatro, copo Ela quer um, dois, três, quatro, copo Pra ela sentar, ou vai na buceta Ou vai na buceta, ou vai tudo cozin Pra autofa a funhete, ou vai na buceta Ou vai na buceta, ou vai tudo cozin Pra autofa a funhete, ou vai na buceta Pode, pode, pra caralho essa menina aí da aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Meu sorte é cutim, mostrando sua sedução Que pa vaquepa 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 va Ah, remessa o seu bumbum na vara, meu bumbum na vara Ah, remessa o seu bumbum na vara, meu bumbum na vara Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, assim ninguém te segura Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho, cozinha xereca Brotei no baile de favela, a novinha registrou Ela jogou na minha cara, eu arrastei pro setor Coro firme nas piranha, que as piranha fortalece Essa novinha aí, tá fudendo, mendo, 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 mas que a Gret Sobe nele, sobe nele, sobe nele, sobe nele, sobe nele Sobe nele, fode, desce nele e mete , esse é o DJ Nicão, quando toca teenloca Esse é o DJ Nicão, quando toca teenloca Esse é o DJ Nicão, quando toca teenloca É Paulo Nuttere, é Paulo Nuttere Joga essa pata, joga a peteca Vai começar a brincadeira Que os cria se amar Ele vai convidar Nesse momento pra você sentar na vara Tu vai quicar na vara Oi vai sentar na vara Piranha, safada Cachorra, cachorra Cachorra ordinária Tu vai sentar na vara Vai quicar na vara Piranha, safada Cachorra ordinária Tu vai sentar na vara Vai quicar na vara Piranha, safada Cachorra ordinária Que isso DJ Nicão O coube tá gostoso E pra todo canto que eu vou Tem uma atrás de mim Como quer tomar como sempre Tem que ser assim Homem que é homem Tem várias no sapatinho Homem que é homem Tem várias no sapatinho Tô cheio de gadinho Tô cheio de gadinho Tô cheio de gadinho Olho pro lado Olho pro outro Só vejo piranha que eu já comi Tô cheio de gadinho Tô cheio de gadinho Tô cheio de gadinho Tô cheio de gadinho Olho pro lado Olho pro outro E só vejo piranha que eu já comi Olho pro lado Olho pro outro E só vejo piranha que eu já comi Hoje aqui no baile funk A putaria é zeta Hoje aqui no baile funk A putaria é zeta O gordinho machuca ela O DJ machuca ela O gordinho machuca ela O DJ machuca ela Eles te pegam firme Machucando sua xeraca Eles te pegam firme Machucando sua xeraca Eles te pegam firme Machucando sua xeraca Machuca, machuca, machuca Machucando sua xeraca DJ machuca Tchalta, 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 putaria Ela desce o cobi Pra dar pros amigos da pista Ela desce o cobi Pra dar pros amigos da pista Essa menina é doida Essa menina é vigarista 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 Quando ela vê o JC A sua xeraca pista Quando vê o LD A sua xeraca pista Vigarista Vigarista Quando ela vê o J Quando ela vê o JP Quando vê o WC Quando vê o G1 Quando vê o B1 A sua xeraca pisca Vigarista Vigarista Quando vê a tropa G1 A sua xeraca pista Que maravilha Mas que delícia Quando vê a tropa passando A xeraca pisca A xeraca xeraca pisca A xeraca xeraca pisca Patricinha tá ligada Nicão Que tá pesadão Sexta-feira de atividade Esperando o Mandelão Patricinha tá ligada Nicão Que tá pesadão Divulga que tá doizão Divulga que tá doizão Ela veio de muito longe Brotou na favela Pra dar pro Nicão Ela tem 14 anos E brotou lá no Cobi O Nicão te avistou E já disse bem assim Vou pôr dar o teu grelim Vou estraçalhar teu grelim Vou pôr dar o teu grelim Vou estraçalhar teu grelim Vou pôr dar o teu grelim Vou estraçalhar teu grelim Vou pôr dar o teu grelim Vou estraçalhar teu grelim Então desce malandra Então sobe malandra 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 Pode esplanar, pode esplanar Vã aspirante DJ nitória As meninas da quebrada De ponta a ponta Adere a massa Aguardando o galo do Aguardando galo do Ela pula pra cá de boca no pau do Ela pula pra cá de boca no pau do Oi mamãe, 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 só cachorra Meu pão tá igual a polícia Só vai na boca Meu pão tá igual a polícia Só vai na boca Quem mama mama só cachurra Mama mama só cachurra Meu pó tá igual a polícia Só vai na boca Meu pó tá igual a polícia Só vai na boca Meu pó tá igual a polícia Só vai na boca Catucã da xereca Catucã da xereca Catucã da xereca Você quer do que tudo gosta high através do que tudo gosta pronta na base piranha no bicho O nipão te soca, vinte, vinte por minuto, barulhando tua xoxota Vinte, vinte por minuto, barulhando tua xoxota Vai cocota, vem cocota, vai cocota, vem cocota, buceta Nunca vai faltar, todo dia pronto, mano Vem piranhão, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no piru, 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 piru Desce, 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 seguindo a pressão no peru Desce, 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 seguindo a pressão no peru Sobe, 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 seguindo a pressão no peru Vou pulando igual pipoca, novinho tu vai gamar Tentando na sua piroca, só pra mim ver tu gostar Vou pulando igual pipoca, novinho tu vai gamar Tentando na sua piroca, só pra mim ver tu gostar Vem putaria, vem putaria, vem putaria, orgia, orgia Vem putaria, vem putaria, vem putaria, orgia, orgia Ai caramba eu não tô entendendo, essa novinha é só um absurdo Mas tô chegando aqui no baile, ela quer dar chata pra todo mundo Então tá bom, já que você quer mais de dois Dá pra mim primeiro respire, dá pro amigo de dois Ela quer mais de um, quer mais de um, leozinho mais chata os amigos no cu Ela quer mais de um, quer mais de um, leozinho mais chata os amigos no cu Vou pedir só uma vez, vou pedir só uma vez Vou pedir só uma vez, vou pedir só uma vez Vai, 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 tira a lote e chate Vai, 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 tira a lote e chate Explosão de sentimento, tô doido pra transar Te chama, puxa, vai, 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 vai te ver sentar Quando te vejo rebolando aqui no Mandela Já imagino te comendo na base da favela Passa a ponta da pistola perto do seu bêlo Dá vários tapas na sua cara, puxa seu cabelo Segura sua cintura quando tu tiver sentando E vê sua cara de safada quando tiver gozando Tipo assim, é o bonde do MT e me diz Que tu tá querendo fuder, vem pra cá Vem pra base do Rio Marinho, vou te levar Só para te ver sentando Vem pra, vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra, vem pra via linha, traz a amiguinha Vem pra, vem pra sentar na pica Vem pra, vem pra sentar na pica Sarradeira, carpiranha, muito louco de escoque Senta na pica, dois traficantes Dois traficantes Senta na pica do traficante Mano, 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 o Matheus é marulho A tropa, a tropa, a tropa da torre é marulho A tropa, a tropa, a tropa do querosene é o marulho É disso que ela gosta Na onda da maconha eu taco no cu Pai tá chato né, pai tá chato na putarina Só de encosta o peru, ela se gosta todinha Só de encosta o peru, ela se gosta todinha Vai foguetando a xereca dela, fogueta, fogueta Bota de cato com arma no chão, ia de a xereca Vai foguetando a xereca dela, fogueta, fogueta Bota de cato com arma no chão, ia de a xereca Como as famosinhas de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando o fogo é baseado Na favela se perde, quando o fogo é baseado Eu vou descendo no talento, subindo, vou no talento Mexendo, vou no talento, fica, fica me olhando E eu vou aprendendo Eu vou descendo no talento, subindo, vou no talento Mexendo, vou no talento, fica, fica me olhando Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na buceta tá escocota Soca, soca, socadinha, na buceta tá escocota Vara o bandido pra ela sentar, mas ela prefere sentar pra mim Vara o bandido pra ela sentar, mas ela prefere sentar pra mim Tá facinho, tá facinho pro Nicão, porca grelim Tá facinho, tá facinho pro Nicão, porca grelim Vara o bandido pra ela sentar, mas ela prefere sentar pra mim Vara o bandido pra ela sentar, mas ela prefere sentar pra mim Tá facinho, tá facinho pro Nicão, porca grelim Oi, essa novinha que é linda, ela é viciada no meu piro torto É acostumado a tomar peru, senta na piroca do cia do morro Então pode se envolver, vem no pique, vem na onda Então pode se envolver, vem no pique, vem na onda Vem na onda, vem na onda, vem na onda Esse é o DJ Nicão, te taca piroca e você só é ganha Nicão tá chato, né? Tá chato na putaria Nicão tá chato, né? Tá chato na putaria Fá de costa, o peru, ela se goza todinha Fá de costa, o peru, ela se goza todinha É o bigode de cafajeste e com corte disfarçado Nós é o trem, nós é mídia, ela vem pro nosso lado Doida pra se envolver com o Nicão, que que tal? É o maquinista do trem, bala, que te passa esse recado, caralho? Nós é o trem, trem desgrande, governado Nós é o trem, trem desgrande, governado Nós é o trem, bala, sem freios, mais temido do estado Nós é o trem, bala, sem freios, mais temido do estado A putaria só começa quando tem balinha e a água Ela fica safada, doida pra dar uma transada Com a tchaca molhada, eu boto o dedinho pra dar uma confirmada Eles passam fazendo a ronda, elas passam e jogam na cara Eles passam fazendo a ronda, elas passam e jogam na cara Ela passou olhando nós, deu uma risadinha Sabe que nós é a coleção na dor de putinha Nós vai levar pra base, te sabotar todinha Depois nós vai socar gostoso na tua bucetinha Toma pau, toma pau, toma pau putinha Toma pau, toma pau, toma pau Deu, bota pra bucetar Vira a bundinha pros cria Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te Dá só o vucado Vucado, 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 vucado Ó DJ micão, tem muita história pra rodar No mundo do funk, o moleque tá dando o que falar Vai te dar só o vucado Esse é o balinho de favela E o balinho tá o bicho Esse é o balinho de favela E o balinho tá o bicho O serial lance o trenzinho É o trenzinho dos amigos O serial lance o trenzinho É o trenzinho dos amigos Olha o trem passando os parranes saindo Esse é o balinho de favela E o balinho tá o bicho Esse é o balinho de favela E o balinho tá o bicho Então sarra, 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 que hoje eu tô safado Se quer sal, toma, já vazia Eu sinto gostoso, eu fico gostoso, rebola, gostoso e não, dedo Eu sinto gostoso, eu fico gostoso, rebola, gostoso e não, dedo Ela se tocou com muita força, apossimado Não quebrou, quebrou, não quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou o pau Serraquinha malvada, Serraquinha do mal, hahaha Serraquinha malvada, Serraquinha do mal, geral, geral Esse é o momento pra todas gostosa Tu vem pra cá pra sentar na piroca Virou costume e ela já sabe Hoje eu duvido que ela não goza Joga a buceta na pica do chefe Eita piranha que o bagulho é louco Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na pirocra, vai voltar só pra senta de novo Tô batando, tô batando, tô batando Tô batando, tô batando, tô batando Tô batando, tô batando, tô batando hoje Aqui no baile vai ser liberação de Deca Os criais do baile vão comer trapéria Vem sentando, vem sentando no pau Fica no pau, do sá fica de plantão Vem sentando no pau, fica no pau Do sá fica de plantão E comemora, só joga PT pro outro e dá só rajado Vem sentando no pau, fica no pau Do sá fica de plantão Vem sentando no pau, fica no pau Do sá fica de plantão Tá da buseta pro gerente Porque o moleque é bom Dá da buseta pro gerente Porque o moleque é bom Da bruceta com vapor, porque o moleque é bom Denta, maldenta, 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 malvida Trava na prava, na prava! Na prava Na ponta da deplica e não para Denta, maldenta, maldenta, malvida Dravan na prava, na prava! Na ponta da bandeira e não para O Jade fez jogar no Smoke na ponta dosei um tem um calto Joga fumaça pro ar Tu já desfiz, joga no smoke na ponta do Darry, um calto, pede isqueiro pro DJ Joga fumaça pro ar Balan, balan, balan Se bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e transa Tem do bico verde, bala, lava e consta Acende um do verde da Mari Juana Acende um do verde da Mari Juana É da porra, caralho, caralho, é da porra, caralho, caralho Adoro fudir na onda do banjinho É da porra, caralho, caralho, é da porra, caralho, caralho Adoro foder na onda do banzinho Adoro foder na onda do banzinho O nosso poder quando chega, chega nessa parada Esse é o genicão, eu vou tacar de balançada Eu vou tacar de balançada Hoje é nóis, vamo foder, vamo foder essa safada Nós vai tacar de balançada, vem cá O bar que tá gostosão, tá bom, tá muito bom Vote com o menor que é só o moleque bom Só bom, só o moleque bom É a tropa dos cria que só fuma balão Balão, só fuma balão Vou pro baile de favela porque eu gosto de orgia Quando eu vejo um fuzil, a minha xereca pisca O mano me deixa forte, não peço nada em troca Além de pau, dentro da minha xaxota 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 Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Já tô ligado da tua fama, tô sento pro bom de tudo Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta, joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Joga a buceta pros cria, que tá de gluca Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piranha Ô Didi Nicão, eu sei que você gosta Que eu sento de frente e que eu rebalo de costas Ô Didi Nicão, eu sei que você gosta Que eu sento de frente e que eu rebalo de costas Pega a visão, aê, de como nós tá, de como nós tá E de piranha, aê, tudo doida pra transar E de piranha, aê, tudo doida pra transar Então pode avistar, como na boca nós tá De glock na cintura e atravessar do raca Então pode avistar, como na boca nós tá De glock na cintura e atravessar do raca Já que o, já que o, já que o DJ Nicão é envolvido Já que, já que os cria são envolvidos Vou jogar pepeca, avanço, quem pegar dorminho comigo Vou jogar pepeca, avanço, quem pegar dorminho comigo Vou jogar pepeca, avanço, quem pegar dorminho comigo Joga, joga, joga a buceta pros cria Que tá de glockada Joga a buceta pros cria Que é do trem bala Ela quer piroca, quer Ela quer piroca na cara Quer piroca, quer Ela quer piroca na cara DJ Nicole mandou, então Piranha desce ophondê 2000 então Piranha desce fica de joelho e paga um boquete fica de joelho e paga um boquete fica de joelho e paga um boquete Nicole mandou, então Piranha desce E o Nikon mandou, então piranha desce Fica de joelho, empaga um boquete Fica de joelho, empaga um boquete Não para que eu já vou gazar, se eu ver que tá bom demais Não para que eu já vou gazar, se eu ver que tá bom demais Eu peço a porra, vai, vai, engola essa porra, vai Eu peço a porra, vai, vai, engola essa porra, vai Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Lá vinha que é mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pino E não parava devagar, se eu tô gostando E não parava devagar, se eu tô gostando Esse é o DJ Nikon O DJ Nikon Mandela Os melhores lançamentos Você, só ouve aqui Faz o dois aí a comunidade, faz o dois, faz o dois, faz o dois, faz o dois O dois aí a comunidade, faz o dois, faz o dois, faz o dois